Olha, recentemente o padre José Geraldo utilizou as redes sociais e colocou um vídeo à disposição da população onde ele pede a ajuda de todos em prol dos desabrigados de Pedreiras e Tris de Ladovale. Hoje vamos conversar com ele para saber como é que está essa situação e também para ele reforçar o convite a essas pessoas aqui da nossa região. Padre, a situação realmente está complicada. É complicada e nós queremos fazer um apelo à população que estão espalhando notícias da seguinte forma. Nós já estamos ajudando com alimento, com isso. E, gente, só o alimento e pouco não pode. A família, quando está desabrigada, desassistida, precisa de muito alimento. Nós estamos com muita dificuldade, passamos a noite toda acordado. Para dar apoio espiritual, também psicológico, às famílias. Não dormimos à noite. O rio aumentou mais um pouquinho. E a gente está preocupado. Então, nós queremos... Não é fazer o sensacionalismo que existe nas enchentes. Nós queremos... Eu estou muito preocupado com o sensacionalismo, com um monte de coisa que existe nas enchentes. São irmãos nossos, estão precisando, faz parte da nossa vida, são pedreirenses. Nós precisamos, com mais um enchente, reaprender, a ressignificar uma luta para que a gente um dia tenha abrigo para todo esse pessoal. Não adianta a gente, todos os anos, estar fazendo isso. Nós estamos utilizando as escolas. Eu dispus o Centro Comunitário Paulo VI, que já estão chegando às famílias. Mas não é suficiente. As escolas já estão acolhendo também. Nós disponibilizamos até a central de velório nova, que ainda não houve nenhum... Graças a Deus, nenhum velório. Então, dá para a gente acolher. As dificuldades são tamanhas, tanto de higiene. Nós estamos preocupados também com essa situação do vírus. E preocupados com os idosos. Nós estamos preocupados também com as crianças. E eu quero fazer um convite à comunidade. Sem sensacionalismo de igreja. Eu tenho muito medo dessa situação. Proselitismo não se faz na dor. Por favor. Nem na alegria, imagine na dor. Nós queremos conclamar a comunidade paroquial. De pedreiras. Os cristãos católicos. Nos mandem material para a gente fazer alimentação quentinha. Saindo já da casa paroquial. Para a gente ir deixando também para as comunidades. Eu sei que outras instituições, tem igrejas evangélicas fazendo um trabalho também extraordinário. Eu tenho que fazer o meu trabalho junto com a comunidade cristã de fé. Não é somente um ato isolado do padre Zé Geraldo. O poder público está fazendo o papel dele. As igrejas evangélicas, o papel delas. E a igreja católica, o seu papel. Então, conclamo. Padre, para encerrar, uma mensagem de fé a essas pessoas que estão fora das suas residências por causa desse momento difícil. Eu tenho certeza que amanhã vai chegar. Diz o poeta que faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Então, eu penso no amanhã já presente. Arregaçar as mangas, como disse o profeta Isaías. Não adianta só ver e sentir compaixão. A gente tem que abraçar a mesma causa do outro e dizer que ou somos responsáveis pelo outro ou então esqueçamos Deus.